Música 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 Oi pra você que não me conhece Eu sou o Thiago Reis Seja bem vindo A mais um vídeo galera Muita gente com certeza Vai esperar esse vídeo aqui sair Ou espera ou deve ter comentado No vídeo do carro novo hoje cedo Eu não ia postar dois vídeos hoje Eu só ia postar só um vídeo do carro novo Porém no vídeo do carro novo Ficou mais clipe, ficou um pouco mais emocional Fiquei mais conversando com vocês Então assim, eu resolvi trazer esse segundo vídeo Pra vocês no mesmo dia Porque muita gente deve estar curiosa pra ver o carro Como que é o motor Não mostrei o motor Não mostrei nada do carro, tá ligado? Então basicamente hoje Eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Do meu carro novo Beleza mano? Então deixa muito like Se você gostou da escolha, tá ligado? De trazer um R8 mano Um R8 Teco Mano, V10 Deixa aqui nos comentários Pra eu saber, tá? Eu vou comprar o Porsche Não fique bravo Quem comentou lá Porsche Panameira Porsche não sei o que Galera, relaxa Relaxa Só tinha que passar por um bagulho desse Pra depois a gente trazer o Porsche Porém depois a hora que for pegar o Porsche Tem que ser um Porsche tipo o Caimão Boxster Do novo Uhum A 911 é É o auge, tá ligado? Então assim, molecada Vamos lá Vamos começar aqui O carro é 2012 Beleza? O carro tem 18 mil Quilômetros rodados Exatamente 18 mil Algumas coisinhas Que eu já dei uma voltinha O carro é completamente original Nunca foi colocado uma tinta Não tem nada de retoque no carro Nada, beleza? O carro é todo em black piano Eu não sei se essa versão é assim Se vem assim E o que mais? Carbono, galera O carro é completamente de carbono Tanto externo como na interna, tá ligado? Vocês podem vir aqui pra traseira aqui também, ó O carro, mano Ele é bonito de lado, de frente, de costa Não adianta, tá ligado? O bagulho é muito lindo demais, tá? O... A gasolina é colocada aqui, ó Tem um botão que aciona lá dentro, tá? Bonitinho As rodas são originais Rodas 19, tá? Roda 19 Eu pensei até em colocar as rodas 20 Porém tem que comprar pneu Tem que comprar não sei o que E... Ah, mas você é louco 18 mil quilômetros Não tem porque eu mexer nessas rodas, tá ligado? Ó, o carro aqui, ó É V10 Ou seja, é motor de Lamborghini É, 525 cavalos Original Imagina se fizer o Stage 2 Quantos quilômetros você acha que tem? Não sei Aí eu já não sei Como que você não sabe? Segura aqui Vamos lá Eu vou mostrar aqui, ó Muita gente, Thiago Onde que é o motor desse carro? É na frente e atrás, tá ligado? Então vamos lá Vou pegar aqui, ó Aqui dentro aqui, ó Ele tem um botão Tá vendo aqui, ó Olha lá Você aperta aqui Ele abre lá na frente, ó Vamos mostrar tudo, galera É, todos os detalhes Tudo que eu aprendi até agora com o carro Eu vou mostrar pra vocês Olha isso aqui, que legal Cortar a mala Ó, ali onde tá a bateria Certinho Isso aqui saiu a hora que eu fui tirar a bolsa, acredita? E eu não sei colocar de novo Esse aqui, ele tem um encaixe aqui Ai, ó, sério? Rápido Aqui um negócio de limpador de para-brisa Opa Opa Já estou quebrando Deixa aqui Bom, basicamente é isso Tá? Aqui é só a frente do carro Aqui é o porta-malas do carro Você É grande até, né? É grande não Cabe bastante coisa O que mais? Os retrovisores também são em fibra de carbono E eu acho que eu preciso dar a chave Pra poder acionar lá atrás Vamos ver se vai acionar Olha aqui aonde que abre o porta-malas Porta-malasão, né? A capa do motor É, nossa, onde tem que ficar com a chave Bom, ó Aqui, Teco, ó Vocês viram aqui Ó o barulhão que vai fazer, ó Ó Viu? É aqui onde esconde o ouro Aqui, galera É o ouro do bagulho, mano É muito pesada essa tampa Só que como tem a suspensão, ó Levanta sozinho Dá uma olhada Na qualidade desse motor, galera Como é zero Não tem uma marca de parafuso Nada, nada O carro é zero Pode ver, ó Não tem marca de parafuso Olha, eu já fui mecânico Tá vendo, ó Não foi, ou seja Marca de chave, Tom Exato É, não tem marca de parafuso Não tem marca de chave Ou seja Isso aqui nunca foi desmontado Isso aqui nunca foi desmontado Amém Essa parte aqui também nunca Esse sensor aqui também, ó Não tem marca de chave Aqui tem, ó Aqui tem Isso aqui provavelmente já foi tirado Deve ser um filtro Alguma coisa assim, sabe? Na hora da revisão Então assim, o carro é muito zero, tá? É 525 cavalos de potência original Já está com filtro Cayenne Já foi colocado, ó Filtro Cayenne, tá vendo? Nossa Não sei se vem original no carro, tá? Não sei Mas já tem Foi feito o laudo nele bonitinho, tá vendo, ó? Tudo os negócios é tudo original Esse gatinho É 18 mil quilômetros É legal essas partes que tudo em fibra de carbono Tudo, tudo fibra, galera Ó, fibra, fibra mesmo Até aqui em cima Ó, ó os ledzão aqui de noite Isso aqui é bonito, hein? Eu não vou ver a noite Nossa, bagulho Você liga assim, eu vou dormir no motor Eu já vou ver pra pôr uns led aqui dentro, tá ligado? Fazer um negócio doido Então, beleza Mostrei o motor do carro Que é uma coisa que eu não tinha mostrado ainda Aerofólio Dá uma olhada Tem a fuma aqui dentro Vai lá, vai lá, vai lá Olha como que assou no aerofólio do bagulho Um simples clique, ó Toma! Olha como que você tá andando Que você abre esse bagulho E o carro tá quase parando E faz assim, ó E dá uma assobiada Como se o carro estivesse chupando o ar aqui pra dentro Pra segurar o carro, tá ligado? Então assim, ó É uma parada que eu acho muito bonita, tá ligado? Muito, 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 muito Esses detalhes aqui do farol, ó Olha o farol, Tec Não tem um risco Nada, ó Tudo black piano Eu não sei se é assim o original Ah, deve ser sim Eu também acho que deve, tá ligado? Mas se pintou ficou bonito É, se foi pintado ficou muito bem feito Então todo black piano O que mais, Tec? O detalhe O escapamento dele é original Eu quero ver um escape Eu já andei pesquisando Um escape que eu gostei assim Só que é muita loucura Eu não tenho coragem, tá? O que? Nem coragem, nem dinheiro também 28 mil reais um escape Um escape? É Você tá doido? Tem de 20 Aí o que eu quero ver? Eu quero ver se alguém faz alguma coisa assim Ou achar unsado, tá ligado? Não sei Quem sabe alguém tem, né? Uma loja que quer fazer uma parceria pra gente Quero fazer um vídeo deixando esse bagulho só o cano Eu também Vou colocar um escapão esportivo, tá ligado? Mano, vai ser do caramba Bom, o que mais, galera? Vamos lá, vamos lá A parte externa acho que a gente já falou tudo, né Tec? Praticamente Entendeu tudo original e tal Então vamos lá Vamos entrar pra dentro do carro Beleza, entramos, galera Estamos aqui dentro do carro Nossa, eu adoro essa música É boa essa música A gente provavelmente vai te dar um direito É, ela vai me dar um direito Bem na cara, tom Então vamos lá, galera Dentro do carro Vocês podem ver que não tem marca nem de mão De tão novinho que é o carro Olha isso aqui, ó Todo fibra de carbono 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 Mas, é Dentro do carro é assim, ó Essa parte aqui de cima Não são todos que tem, tá? Isso aqui é aquela Aquele tecido Alcantra 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 que fala, tá ligado? Então assim, é um opcional Quando você vai comprar o carro Na época, né? O cara que tirou Deve ter pedido pra vir assim Já valoriza mais o carro O painel do carro tá aqui, ó Tá na reserva Que eu quero fazer um vídeo Abastecendo o carro Só com gasolina pódio Nossa Que dizem pra mim, é Esses carros tem que pôr gasolina pódio Eu não pôr Claro que não Pô, normal, Vi Para, eu não vou Eu no carro nem quero ficar tirando corrida Só os rachinhos com os moleques na casa No autódromo Obviamente No autódromo Tá, então assim É um carro que eu quero zelar pelo carro Não quero ficar fazendo bagunça com o carro, né mano? É um carro caro Então assim, eu tenho medo Mano, o carro é cheio de opcional Tá bom? Ele não... Ele tem bluetooth aqui, ó Porém eu não consegui fazer funcionar Eu não sei porquê Mas, né Teco? A gente não conseguiu fazer o bluetooth Ele viu, mas não Não sei Eu tenho que mexer nessa parte ainda, tá? Aqui é o câmbio do carro Tá vendo, ó? Neutro aqui Você aperta aqui pra baixo Ele vai ré Você coloca aqui, ele fica borboleta Tá? Nesse mais e menos aqui, ó Ou você pode trocar como joystick aqui também, ó Tup, 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 tup E as borboletas claramente é Mano, é o tesão do bagulho E é isso aí Aqui a gente tem o freio de mão Que ele é comum, né? Igual de carro normal Não é aquele de botão Eu acho até mais legal Né? Essa... Tá, ó Vamos puxar isso aqui, ó Os bancos é tudo em couro Tá vendo, ó? Não, o carro é zeradinho, ó Eletrônico, ó Mexe, tudo funcionando bonitinho, ó É também 18 mil quilômetros Não tem nem o que fazer, né Teco? O que mais? Isso aqui? Isso aqui eu não tinha abrido ainda Deixa eu ver como é que funciona isso aqui O que? Nossa, tamanhozinho isso aqui? Aqui, aí tem umas luzinhas aqui também, ó O que que é isso aqui? O que? Não sei, tem um negócio... Eu acho que acende alguma luz aqui, ó Aperta lá, vamos ver Tá apertado Hã? Vem, ó Ó, porque tem... Tem um negocinho com a porta aberta Bom, não sei Mas deve acender De noite deve acender Não aperta não, viado Mexeu alguma coisa Aperta de novo Tem barulho, né, não fez? Tem um desenho aí pra dentro do carro Hã? O que será que é? Não sei, o retrovisor? Eu não sei como que mexe no retrovisor Eu não sei como é que... Ah, normal Tava duro pra mexer, mano Eu fui andar com o carro, tava chegando lá lá atrás Aí tinha uns botão Falei, isso aqui deve ser eletrônico Aí agora mexi e resolveu Bom, é isso, galera Tem rádio multimídia, né Simplesinho O ar dele é... É bem bom Não é aquele dual zone, né Que é individual Mas é muito bom Funciona certinho Bem geladinho Tem umas entradas aqui pra carregador Bom, é isso De interna, sim, é isso O som dele é muito bom Vocês viram aí Quatro aqui, ó Porta luva aqui, ó Será que é isso? Novinho também, ó Novinho, 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 galera É isso Não tem muito Aqui também tem uma entrada Eu não sei pra que que é Um botão ali deve ser pra... Fazer remap, esse tipo de coisa Ah, acho que isso aqui é pra desligar a luz daí de dentro Ah, é? Tem algum sensor, alguma coisa, fecha a porta Pode ser Bom, é isso, né, Teco Tem muito mais, assim O carro também não é tão grande Tem muito Não tem como mostrar de baixo Não é igual o motor, né Que você abre ali O motor é tudo meio escondidão aqui, ó Então não tem muita coisa não, tá ligado? O que mais, Taqueira? Que dá pra nem mostrar Vamos mostrar aqui, né A frente aqui do carro, ó Essa aqui é a frente do carro Vocês podem ver que é bem bonito Vou pesquisar com as produtores aqui Bem bonito, bem bonito, bem bonito Ó, todo em black piano também LED Ah, é verdade Deixa eu fazer um bagulho aqui Deixa eu acender o farol pra vocês verem Ó o farol, galera Que lindo Ó Olha como que ele fica brabo, mano Não, os farol é o mais chique É o mais chique Não, esse farol de LED aqui Ele é muito chique, tá ligado? Essa entrada de ar que ele tem aqui, ó Grandona aqui, ó Faz o carro ser Mano, muito irado, tá ligado? Muito irado, muito irado, muito irado Bom, tá aí, molecada É isso Não sei se agora compensa a gente A gente dar uma voltinha Ou pelo menos só Sabe aquela ceninha O carro entrando? Só pra vocês verem o carro Você sabe qual a velocidade máxima dele? É, ali marca 350 Eu acho que ele corta em 313 313? Uhum Caramba, é muito, hein? Aqui, né Tem nenhum lugar pra andar aí Seis marches, ó 4x4 É econômico, ó Faz 4 Faz 4 com litro? Tá 5 ali 4.7 Ah, faz 5, tá bom? Tá top É direção hidráulica Essas coisinhas, ó 4x4, sabia que era 4x4? É aqui, ó 4, ó Por isso que tem esse nome aqui, ó É? É Sabia não É, por isso que tem esse nome aí Por isso que o bagulho é muito louco, mano Legal O que mais que tem aí que a gente tem que saber? 54 kg de torque 54? É bom, hein? Claro que é bom Caraca É muita Mas é isso Bom Tem mais, não sei Se você souber alguma coisa sobre esse R8 Assim Coloca aí Ô Teco, vamos fazer o seguinte Vamos ver um vídeo de um carro É que aqui não tem como acelerar, mas Vamos Vamos colocar um vídeo pra eu assistir na internet ali Só pra vocês verem o bagulho Vamos Até uns projetos Até alguns carros que eu vi Do jeito que eu quero Eu queria plotar o carro mais pra frente Vou mostrar pra vocês mais ou menos É Vem cá pra vocês verem Bom, galera, é o seguinte Eu digitei aqui Audi R8 modificado Sabe quando você é criança Você tem um carrinho Você quer ficar mexendo e configurando o carro Eu tô desse jeito, mano Eu tô desse jeito Tem alguns carros que eu tava pesquisando Olha isso aqui, velho Olha, parece que ele tava no TK Da cor do GTR do japonês Hã? Parece aquele que tava lá no TK É, não, mas nada a ver Olha isso aqui, mano Meu amigo do céu Imagina eu fazer um bagulho desse Olha aqui, galera Esse aqui, ó Rapaz do céu Mas é GTA, tá vendo? Isso aqui não O cara tirou pira Cadê aqui os carros de coisas? É só uma pira, tá, galera? Só tô tirando uma onda Olha isso aqui, mano Essa aqui é legal Olha, imagina eu fazer um bagulho Olha, essa aqui Essas rodas aqui também, né? Ah, meu Jesus amado Como eu queria uma roda dessa? Vocês não fazem ideia Ave Maria Aqui, ó Cadê o carro? Tem um carro aqui, ó Aqui, ó Ó a brisa desse carro O que você achou? Hã? Você acha que ficou bonito? Claro que ficou Ele de laranja, assim As rodas laranjas É, mas fica legal Porque ele tem detalhe laranja É Tá, o que mais? Aqui, ó R8 modificado corrida Tá, isso aqui vai demorar ainda um pouquinho, tá, gente? Mas... Aqui, galera, achei Olha isso, mano Tchau, você fez um negócio desse aqui Olha isso aqui Imagina o meu carro desse jeito Obviamente a gente não consegue chegar num bagulho desse, tá ligado? Aqui, aqui em cima A plotagem Ainda talvez até saia Mas esses bagulho aqui no pneu Eu nem sei o que que é isso É pintado? Eu não sei Agora esse aeroporto aqui também não dá pra colocar Ah, não, né? Tem que furar o carro Tem que furar o carro, eu acho E outro, o valor disso Caríssimo Mais de 20 mil reais Você tá doido? Mas isso aqui é só uma brisa, tá, galera? Depois a gente vai ver uma cor mais pra frente Olha só isso, vermelho Vermelho? Aqui, ó, pelo outro lado Se você fizer esse negócio É, eu quero fazer um bagulho assim Não quero plotar ele só de uma cor laranja assim, tá vendo? Ou assim, ó, só cinza, não Quero fazer um bagulho de corrida assim, ó Olha aí Vai pra frente, né? Vai pra frente, mas vamos lá Vamos mostrar esse vidinho aqui Pra vocês terem uma noção Que é a primeira coisa que eu quero fazer com certeza É o escape Com certeza, se Deus quiser Quem sabe aparece um patrocinador Ai, patrocinadores de escape pra R8 Fala comigo Que era esse barulho, mano Gostoso Olha Ai, o coração chega Acelera Olha Nossa Esse é um conversível, ó Fortinho Forte Nossa Olha o som do bagulho Tá... Tá longe, mano Ó Nossa É louco, mano Olha Olha A Ah Esse aqui já é do novo A A A A A A A A A 280 O Gostei desse suporte, hein, mano Olha Que Descerto Do painel E o carro, mano Ah não, galera Isso é louco É tipo assim, ó É um carro que é... Bagulho é louco, tá ligado? E o que que muda, né? Do meu pros mais novos já que é 2014, 15, 16 e 27 em diante É o cambio Muda o cambio, tá ligado? No meu ao que vai trocar de marcha Ele faz aquele negócio que é assim Ah Ah Ele dá tipo um soco Esses mais novos, na hora que você acelera Tipo assim, a BMW Z4, por exemplo Era assim, o vermelho era assim A troca de marcha é mais gostoso Esse aqui, na hora que você troca de marcha Ele dá tipo um pulão Assim, tá ligado? Dá muita diferença Se vocês parecem que não, mas dá muita diferença Mas de verdade, tô feliz demais com o carro, tá? Deixe aqui nos comentários o que você achou Do carro, os detalhes do carro Comenta se faltou alguma coisa pra mim Mostrar, tá ligado? Eu não sei porque O carro faz pouco tempo, então não dá pra Falar pra vocês assim, né Tex? Se faltou, se não faltou alguma coisa, beleza? Mas esse é o vídeo mostrando todos os detalhes aqui pra vocês Do meu carro, aguardem o vídeo aí Reação dos meus amigos Para, Tex? Mano, ópera Beleza? Então é isso, eu vou ir nessa Valeu, falou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau